Olá, sou Carlos Gandra, sou fisioterapeuta, osteopata, acupunturista, passei 30 dias na China com a vivência fantástica em hospitais e alguns cursos, tenho curso internacional na área da acupuntura auricular, sou CEO e coordenador técnico da clínica Gandra Fisioterapia Preventiva. Quero lhe fazer uma pergunta, com que frequência você adoece? Para você, o que é o sistema imunológico e como é que ele funciona? Quer melhorar a sua imunidade? Como melhorar a imunidade e ter um corpo mais forte? Essa é uma pergunta simples que eu quero compartilhar com você a minha experiência. O sistema imunológico tem a função de proteger o corpo contra os agentes nocivos e defendeu contra as infecções, doenças, vírus, bactérias, enfim. Por isso, é muito importante adotar hábitos saudáveis para reforçar a sua imunidade. Quer começar bem a sua semana? Então, todo domingo no YouTube, no canal da Bizu, nós vamos estar trazendo dicas de saúde para você e sua família. No primeiro programa, vamos trazer sobre trechos da minha palestra. O corpo explica nossas emoções de acordo com o metagrama chinês, onde eu vou estar dando dicas que você pode estar curtindo aí, melhorando a sua vida, como todo você e sua família, e tendo uma saúde melhor e um sistema imunológico muito melhor. Passem com a gente nas redes sociais da clínica Gandra Fisioterapia Preventiva. Podemos estar te dando mais orientações se você precisar. Lembre de uma coisa, juntos somos mais saudáveis. Um grande abraço. Dentro desses níveis neurológicos, dentro das minhas crenças, o que vai acontecer? O meu corpo vai sofrer. Então, é ligamento, é tendão, é osso, é o meio psicológico. Enquanto está no barro, ok. Então, faz cirurgia, ok. Enquanto está aqui. Aí fica mais difícil. Ok? Então, assim, eu trago todo esse conceito para vocês, para chegar depois na avaliação. No meu trabalho de avaliar, colocar a agulha e orientar a pessoa. Mas eu quero que vocês entendam isso. Quando a gente caminha para esses processos da leitura do pensamento chinês, vida e pensamento, prática e teoria, ligado aos psicólogos, psiquiatras contemporâneos, antigos, nosso cidadalizado. A gente percebe que o caminho é distante de fazer com que o outro liga. É só ligar. O top-down, o bar-up. É só ligar a comunicação interna. Só isso. E fazer, é, um desce e outro sobe. Top-down, bar-up. A comunicação com o telecefe, o neocórdio, que é o pensamento, com as emoções, sistema líquido. Daqui a pouco ele chega lá. Meu psiquei, minha mente. Então, eu já falei para vocês desse elemento, dos órgãos que estão aqui, tá? Daqui a pouco, aí, vamos morar lá. Aqui eu tenho o campo energético funcionário orgânico, já foi falado. Isso é só controle. Eu tenho que controlar isso. Se eu não conseguir, eu morro antes do tempo. E é o que está acontecendo agora. Nós estamos morrendo aqui, ano passado, dia carinho, hoje, coronavírus, bactérias e fungos. Então, isso vai atingir o meu sistema de epiteliar, o sistema neurológico, nariz, estamina. Isso fere o meu organismo, tá? E aí, o quinto, a bactéria, vai ferir as minhas estruturas, meu endocárdio, meus ossos, minha estrutura de ligamentar mais profundas. A parte do útero, mas não o útero enquanto carne. O útero enquanto ligamento, pastora de falou, o útero enquanto ligamento dele com a estrutura visceral do índio, tá? O dedo que segura, a bexiga, por exemplo, tá? E o fungos, a parte nossa visceral mesmo. Aí é lá, a parte de fungos da infecção urinária, a parte de fungos da, por exemplo, da, sei lá. O vaginal também. O vaginal, o intestino, a polícia ulcerativa, de garganta. Então, é a parte mais estrutural mesmo. Então, essas três coisas, nós temos que manter controle. Como é que eu mantenho o controle? Eu posso manter o controle com a mente. Mas é lógico, eu vou lançar a mão de uma atividade funcional, de uma atividade física, de uma meditação, uma acupuntura. Eu vou ter que arrumar mecanismo para ir mais longe. Senão, eu não consigo ir. Eu vou ter que arrumar mecanismos para ir mais longe. Eu vou ter que arrumar mecanismos para ir mais longe.